Amigos do Portal JC 24 Horas, manhã do dia 9 de maio, é isso, 9 de maio estamos no quartel do 3º BPM para saber como foi a movimentação do plantel nessas últimas 24 horas. Lembrando que o plantel é dividido, a parte, o horário do dia com o oficial e a noite soube a responsabilidade de o segundo oficial. A noite ficou por conta do cartão de zerro, mas que tem o relato de todas as 24 horas. A gente adianta que foi tranquilo, mas o capitão passa os detalhes dessa tranquilidade. Bom dia, capitão, as informações que você tem sobre o plantão. Bom dia, o nosso plantão foi dentro da normalidade, no serviço do nosso companheiro, o cabo-tenente Leomar, foi encontrada uma moto que tinha sido roubada no serviço anterior, uma FAM ES Preta, que se encontrava nas proximidades da BR-316, as nossas viaturas se encontravam fazendo ronda nesse local e foi informado que essa moto se encontrava lá abandonada. Foi acionado o CPU da área, o que tem os contratos de serviço, e foi até o local e foi constatado que essa moto era produto de roubo. Então a gente foi no quartel e acionada a proprietária e encaminhada ao delegado para que seja entregue ao verdadeiro dono. O único registro do teu conheço? É, no momento que, no plantão nosso, por enquanto, foi só isso. Até o próximo momento, estava tranquilo. Na cidade de Nazaré teve um registro, mas... É, na cidade de Nazaré teve um registro de uma tentativa de homicídio, né? É, segundo informação do sargento R. Lopes, né? Que se encontrava lá na cidade de Nazaré, que ligou para esse CPU, informou que um elemento tentou uma tentativa de homicídio lá, né? Deu quatro disparos de arma de fogo nos afetos, né? Provavelmente com questão de drogas, né? Mas não chegou realmente a alvejá-lo, né? Essa informação tinha sido seguida em direção a Floriano, foi feito barreiras, mas ele igualmente não veio para cá, né? A vacuna era a força tarde, o outro capitão dos contratos foi até Nazaré, mas infelizmente não foi encontrado suspeito. Ok, muito obrigado e bom dia para o senhor. Obrigado por ter uma exposição. Ok, então foram as palavras do capitão Viseia. Bom dia para a minha amiga Marci Lende, minha amiga Rosinha. Hoje nós começamos mais cedo, né, meu menino? Eu vim aqui no quartel com o que querendo só para sondar as informações, mas aproveitei e já fiz logo a matéria aqui para ficar liberado e fazer o quê? Buscar outras informações para que vocês fiquem bem informados durante todo o dia. É isso aí, vamos encerrando por enquanto. A gente volta a qualquer momento, de qualquer ponto da cidade, com novas notícias para os nossos internatos. Terceiro BPM IJC, 24 horas com você. Obrigado.